Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo mais daquelas das reflexões, né? Mas pra vocês não ficarem vendo minha cara horrorosa, eu vou deixar aí filmagens aí das minhas... Algumas bagunças que eu tenho, algumas TVs também. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui pra discutir dois assuntos rápidos, né? E um deles é... Não vou dizer um react, mas é um gancho aqui que eu peguei do canal aqui do... Do amigo aqui, né? Do nosso colega aqui de YouTube também, aqui do Museu de Eletrônica, o Mauro. E também eu quero falar um pouquinho da minha coleção, do que eu acho do meu futuro, na verdade, da coleção, o que eu espero pra ele, né? Mas voltando aqui ao gancho inicial do Mauro aqui, do Museu de Eletrônica, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu acho que aí pegou um ponto bem interessante aqui que dá pra discutir, que é a respeito de... O destino, né? Que as pessoas dão pros aparelhos antigos. Quando o proprietário dessa pessoa morre, né? Inclusive, eu tava falando que, às vezes, esses aparelhos, eles são de pessoas queridas, né? Entes queridos. E acabam... Quando essa pessoa falece, né? Infelizmente, acaba falecendo, né? Uma hora acaba falecendo, a gente também vai. Mas os herdeiros, ou quem fica com o aparelho, a primeira coisa que a pessoa faz é se desfazer dos aparelhos, né? Então, geralmente, ele tava comentando no vídeo, claro, a respeito de quem joga esses aparelhos em lixos eletrônicos, né? Ou pra reciclagem, enfim. Que é uma destinação um pouco nobre, né? Pra um aparelho que, pelo menos pra algumas pessoas, teria um significado histórico. Ou mesmo ainda aparelhos que estão em perfeitas condições de uso, mesmo que precisa de algum reparo, alguma coisa assim, né? E também a história do aparelho que se perde. Realmente, esse ponto, né? Eu acho uma discussão bem interessante. O que fazer com esses aparelhos? Eu realmente acho que esse descarte que o pessoal costuma fazer é ruim, né? Porque, ainda assim, são bens materiais, mas que com certeza tem algum valor histórico, né? Pra alguém, alguém vai se interessar por um aparelho desse, que seja pra uso. Então, seria assim, né? Minha visão é interessante que essa pessoa tentasse vender ou fazer alguma doação, alguma coisa do tipo. Mas também a gente tem que ver que, muitas vezes, pra pessoa, às vezes nem passa isso na cabeça dela, né? Já é um aparelho antigo, então a pessoa quer se desfazer logo, né? Porque eu não acho uma forma de pensar errada essa de você se livrar, vamos dizer assim, né? De bens materiais, né? Que sejam, no nosso caso aqui, televisões, eletrônicos, sons, enfim. Eu não acho essa ideia ruim da pessoa se desapegar, né? Meio um clichê, mas fazer o quê, né? Desapegar o que o pessoal usa, o termo que o pessoal usa. Eu, inclusive, tenho esse hábito, né? De seis em seis meses, eu acabo selecionando muita coisa, jogando fora, às vezes doando aqui no canal mesmo. Vocês veem muito vídeo doação. Ou, às vezes, venda, vendo barato mesmo. Que é, eu acho que acredito sim que as coisas têm que circular, né? Eu não gosto, eu não jogo no lixo, eu não gosto só quando é sucata mesmo, né? Não tem o que fazer a sucata. E mesmo assim, ainda dependendo do estado da sucata, eu acabo doando. Porque, pra mim, pode ser que não tenha uma utilidade, mas uma outra pessoa pode ter, né? Ela pode usar essa sucata ou, às vezes, tentar até recuperar, enfim. Tem coisas que uma pessoa acha que é sucata, pra outras não, né? Mas, voltando, sem querer ficar divagando muito. Eu acho que essa coisa da pessoa se livrar do aparelho, ainda que seja de um ente querido, né? Eu acho que é, inclusive, benéfico, porque você liberta a própria pessoa que tá ainda aqui na Terra, né? Ela se liberta desse pensamento dessa pessoa que se foi. Eu acho isso uma coisa muito importante. Antigamente se fazia muito isso, né? Até de forma mais radical. Pegava documentos, fotos, tudo que tivesse uma relação com a pessoa que, às vezes, até queimava. Pertences da pessoa que se foi, né? Eu acho que é uma coisa muito legal, sim, você se desprender, né? E também deixar a pessoa que morreu, né? E nunca se sabe, né? O que acontece no outro plano. Eu sempre fico com essa dúvida. Eu, pelo menos, sempre tenho essa dúvida. Então, assim, eu acho que é saudável, sim, você se livrar do aparelho que era de um ente querido, né? Mesmo, por exemplo, mesmo pra mim. Se um dia eu tiver algum aparelho desses assim, eu não vou deixar na coleção, não. Eu vou passar pra frente pra alguém que faça proveito. Inclusive, isso leva um gancho que eu não gosto de receber aparelhos que tenham esse tipo de relação, entendeu? Que a pessoa é de alguém querido e a pessoa tá se livrando, tá vendendo, qualquer coisa que seja. Principalmente quando isso é feito de uma forma não saudável, né? Assim, a pessoa conta pra você ou então você percebe que ela não tem uma vontade mesmo de fazer isso. Eu, por exemplo, eu lembro de dois casos que aconteceu comigo. Uma foi com uma Escort, uma televisão Escort, que... Dessa valvulada aí que eu tô... Que eu tava... Que eu fiz até um vídeo recente delas. Uma delas... Uma foi de um... Inclusive três, né? Posso lembrar de três casos. As duas TV Escort vieram desse... De entes queridos. Pessoas que estavam vendendo por causa de entes queridos que se foram. Um deles era de um... Da avó do rapaz, né? Já de certa idade. E ele falou pra mim que era da avó dele, que ele tava guardando. Essa televisão, mas que... É... Ele tava fazendo uma reformulação na vida dele. Inclusive ele tava mudando de casa, né? E ele queria... Não se livrar, mas ele queria esquecer toda essa parte, né? Então ele pegou essa televisão e vendeu pra mim. Inclusive falou que ele tinha levado no técnico há uns tempos atrás. Ele tinha visto que era uma válvula com defeito. E realmente era isso mesmo. E... Mas aí, assim... Essa ainda foi uma coisa não traumática, né? O rapaz mesmo tava querendo fazer isso, né? Um outro caso... Agora, outra televisão escorte? Não. Essa já foi mais traumática. Porque eu fui buscar essa TV... Até lembro. Foi um negócio que me marcou bastante. Eu lembro até hoje. Eu fui buscar até em Santo André. Que é uma cidade aqui perto. Eu lembro até da cidade. Eu lembro até da rua. Do lugar, pra você ter uma ideia. O cara chegou pra mim. Era um cara até que bem jovem. Ele devia ter uns... Vinte e tantos. Vinte e cinco, vai. E... E aí... Eu fui lá buscar a televisão. Aí, quando ele foi me entregar a TV... Ele falou... Ah, o que você vai fazer com a TV? Não sei o quê. É... É uma... Essa televisão aqui é muito boa. Ela tá muito boa. Ela tá funcionando. Ela só tá com um problema. Acho que era de linearidade, né? Ah, tá só com um pequeno problema aqui. É... Eu só tô vendendo. Eu não queria vender. Eu só tô vendendo porque eu tô precisando de dinheiro. Nasceu uma filha minha aqui. Não sei o quê. Aí, contou uma história triste e tal. E aí, você percebe que não é uma coisa legal. Eu, pelo menos, me apego um pouco a esse tipo de coisa. Eu não gosto, não, de pegar, assim, essas coisas mais traumáticas, né? A televisão tá aqui comigo até hoje, né? Eu acabei tentando até me desfazer dela. Mas, infelizmente, eu não gosto de pegar esses aparelhos. Porque, inclusive, depois eu fico com essa marca na televisão, né? E eu não... Realmente, eu não gosto desse tipo de coisa. Já é um pouco também diferente daquela Filco Ford colorida. Que eu coloquei um vídeo recente aqui no canal. De 26 polegadas, né? Essa também. Eu comprei ela junto com uma outra TV bem antigona. Da Filco. Que ainda não fiz no canal. Que é aquela que eu falei que é a mais antiga que eu tenho. E o rapaz falou, né? Ah, essas TVs aqui eram da... Do meu avô. Eu tô... Eu ia montar. Olha só. O que ele falou até. Eu vou ia montar aqui uma sala com essas televisões. Com uma poltrona que ele gostava de usar. Porque eu queria fazer um ambiente pra lembrar dele sempre e tal. Mas aí, ele desistiu. E aí, vendeu as TVs. Mas aí, já não foi tão traumática, né? Porque ele falou mesmo que desistiu da ideia. Então, aí já não tem... Eu não vejo problemas nessa situação, né? Mas acho, assim... Às vezes eu prefiro até não saber da história do aparelho, pra dizer a verdade. Comprar num brechó, alguma coisa assim, pra não saber do aparelho. Que às vezes eu fico meio um pouquinho encafifado com essas coisas, né? Não gosto de pegar a televisão com esses traumas, não, mano. Tá louco, sai fora. Vai saber, né? Nunca se sabe. Nunca se sabe o que vem junto com a televisão. Será que vem só a televisão? Não sei, né? Eu tenho... Eu sempre duvido de tudo, né? Sempre duvido das coisas. Sempre fico com uma pulgada atrás dele. Pode ser que aconteça. Vai saber, né? Mas, enfim... Eu, pelo menos, não lembro agora de outras televisões traumáticas, não. Assim, não, viu? Pegando outro gancho em cima disso, né? Só pra comentar aqui rapidinho o que eu gostaria do meu futuro, da minha coleção. Então, assim, bom, supondo, né? Que eu falecesse hoje e a televisão... Espero que não aconteça, mas a coleção ia ficar aqui. Eu, sinceramente, já... É que eu não falo essas coisas, né? Porque não quero ficar aí trazendo esse tipo de assunto, né? Mas, assim, eu não veria nenhum problema em se... Quem ficasse aqui, pegasse as televisões e desse um fim. Aliás, eu até preferia. Não quero que fique lembrando de mim. Seja filhos, né? Ou pais, ou seja que foram. Eu não gostaria que ficasse lembrando de mim, não. Eu acho uma coisa muito desagradável, cara. Sinceramente falando. Então, eu gostaria... Eu dou as televisões, vende, assim, barato. Cinquenta reais, quarenta reais. Mas se livra. E parte pra outra, né? Bola pra frente, né? Sem essa de ficar me segurando aqui, não. Ele estava falando também de... Ah, sim, de pessoas mais idosas, né? Que ficam segurando a coleção. Isso também é uma coisa que eu acho ruim, né? Por exemplo, você... Acho que chega um determinado... Não sei, né? Não tô lá pra saber. Mas chega um determinado momento que a gente tem que ir pensando já em se livrar da coleção pra não deixar problema pra ninguém. Então, já vai pegando as TVs, já vai vendendo, vai mudando de pensamento, vida. Vai aproveitando, né? A vida também. Porque eu acho que... Não sei, né? Também como que vai ser quando eu ficar velhinho. Ninguém sabe quando vai morrer, né? Você vai ficar até cem anos. Mas eu acho que, de repente, diminuindo o número de... Da coleção aí, de TVs. Que nem uma vez eu comprei uma TV, aquela Polegar, da GE. Era de um... De um colecionador. Ele estava vendendo bem baratinho. Ele vendeu bem barato essa TV. Ela estava com defeito, mas vendeu bem barato. Ele falou que ele já estava numa idade, né? Que ele queria mudar um pouco de áreas, né? Coleção pra ele, ele gostava muito dela. Mas ele não fazia mais tanto sentido por causa da idade que ele já tinha. Ele ia se mudar também. Acho que até pra... Se eu não me engano, pros Estados Unidos. Acho que eu cheguei até a comentar isso lá no vídeo. E... Aí ele estava vendendo. E uma dessas TVs... Ele já tinha vendido quase tudo. Ele tinha bastante coisa lá. Ele falou que já tinha vendido quase tudo. Uma TV bem antiga. Da década de 50 e até anterior. Mas... Aí eu fiquei com essa TV aí. Peguei essa TVzinha. Que já vendi, inclusive, também. E... Mas... Tipo, é uma forma de pensar bem interessante, né? Chegou um determinado momento que a coleção já não fazia mais sentido pra ele. E não teve problema nenhum em se desfazer. E ele deu um destino bom pra essas televisões, né? Que ele vendeu pra outras pessoas interessadas. Aquela minha lá, eu comprei barato. Mas ele falou que eu tinha outras lá. Dessas de imóvel, assim. Ele me mostrou tudo. Até um tubo. Ele mandou importar um tubo daqueles redondos, né? E... Ele falou que ele vendeu bem caro aqueles TVs. Que eram bem difíceis, bem raras, né? Mais de mil reais. Não lembro exatamente quanto que era o valor, mas eram mais de mil reais. Mas é bem interessante. É um destino mais nobre, né? Pra coleção. Eu acho isso muito interessante. Mas é isso aí, né, turma? Eu sei aí que tem pessoa aí no canal que assiste os vídeos. Porque eu pedi pra comentar no outro vídeo, né? Quem tinha coleção. Eu vi que tem muita gente que tem coleção. Coleção grande, pequena. Isso é muito legal. Eu até vou fazer, talvez, um vídeo aí comentando melhor sobre isso. Vi também que tem pessoas que estão começando coleção. Isso é muito interessante. Muito legal. Encorajo muito. Acho muito interessante, né? Pessoas que se interessam pra essas televisões mais antigas. Loucos, né? Que eu chamo de loucos porque tem que ser meio louco mesmo. Mas é muito interessante. Digo o que vocês acham. Qual a destinação. O que vocês acham que esses aparelhos de pessoas que se vão, né? Devem ter. Se você acha que deve guardar. Não, deve guardar sim. Porque tem uma história. Não, deve passar pra frente. O que vocês acham? E vocês que tem coleção, né? O que vocês acham que vai ser o futuro dela? E quando daqui uns... Ah, vamos por aí uns 80 anos. Acho que ainda uns 80 anos tá bom pra vocês. O que vocês acham aí? Ou se vocês pretendem se livrar da coleção antes disso. Tá, Turma? Então, por esse vídeo eu acho que é isso. Acho que até ficou meio longo. Mas acho que ficou bem interessante. Tem outros vídeos. Vão vendo os vídeos do canal. Tem muito vídeo legal de concerto. Vídeos mais filosóficos. Vocês podem escolher. Tem playlist. Comentem aí que eu gosto muito de ler comentários. Responder também os comentários. Mas é isso aí, né, Turma? Até mais. Valeu. Até o próximo vídeo. Obrigadão, viu? Tchau.